No residencial Brisas da Mata, fazer uma caminhada, ir aos comércios, sair na porta de casa está cada vez mais complicado. É que os bandidos estão assustando os moradores e comerciantes daqui. A situação é tão complicada que uma pista de cooper como essa aqui, a gente olha, fica vazia praticamente o tempo todo. Isso porque se alguém se aventurar a fazer uma caminhada aqui com um tênis, um celular, um fone de ouvido, corre o risco de ser assaltado. Bom, essas duas mulheres estavam caminhando aqui na pista, agora 10 horas da manhã o sol está rachando aqui. Por que caminhar essa hora? Porque se a gente andar cedo, os ladrões estão aqui de plantão para roubar a gente. É celular, é relógio, a gente pode usar relógio. Você não tem relógio, não está com celular? Com nada, porque se eu carregar, tem uma garrafinha de água também. Joia, nada disso? Nada, nada, nada. Aí de tarde dizia, não pode andar porque eles estão aqui de plantão. Ou você anda dessa hora aqui no sol quente, então anda de tarde. Porque o movimento acaba sendo maior aqui. É, nessas horas aqui o movimento é maior. Porque se caminhar no início da manhã é quando eles mais vêm agindo aqui. É isso, eles roubam mesmo. Aqui é o único ponto de lazer que nós temos aqui, um ponto bonito da região noroeste. É o único ponto de lazer que nós temos aqui no Brisa da Mata. E infelizmente ele está sem uso perante a situação que está. Não só perante a situação de insegurança, de violência, mas também pela falta de estar terminado. Está muito fácil de terminar, está muito pouco de terminar e não termina. A situação que está se passando, a gente passou a saber, é porque não está tendo a verbo da prefeitura. A prefeitura não está cumprindo com a palavra dela. O José, que é conhecido como Zé do Gás, tem um depósito de gás aqui no setor, já foi assaltado duas vezes aqui. Duas vezes, Oloras. E a primeira vez, como é que foi? Foi aqui no portão. Isso, chegaram aqui, chamaram aqui no portão, pedindo, falando que queriam um gás. Minha esposa veio atender normalmente. Quando ela foi chegando, abordaram ela com a arma. Mostra pra gente aqui. Então, na verdade, a sua esposa estava lá, o bandido chegou aqui na porta. Isso, chegou aqui na porta e falou assim, eu vou querer um gás. Aí, quando ela veio atendê-la aqui, ele sacou a arma, levou ela pra dentro, prendeu no banheiro e roubou o dinheiro que tinha. Agora, teve uma segunda vez? Uma segunda vez. Chegou aqui novamente, aqui na frente, falou que queria o gás novamente pra ela. E na hora que ela foi atender, sacou a arma novamente e prendeu aqui no escritório. Nós colocamos essa grade aqui, a pessoa chegou aqui, tem esse espaço aqui que nós adaptamos. Você acaba não tendo contato direto com o cliente? Justamente, porque não pode. Infelizmente, a gente não tem condições hoje de dar um atendimento de qualidade pros bons clientes. O entregador dele saiu para entregar um gás. Ele estava me contando aqui, acho que a gente pode definir como sequestro de botijão de gás, é mais ou menos isso? Como é que é? Eu acho que sim, acredito que sim, porque ele estava indo fazer entrega, abordaria pra dizer que ele já estava com dinheiro. E ele falou assim, não, meu amigo, eu estou indo entregar o gás ainda. Ele foi lá e sei que eu estou os documentos do entregador e falou, você vai lá, entrega, traz o dinheiro, pega os seus documentos. O resgate foi dar o dinheiro pra ele? Justamente. O Marcos, que tem um comércio aqui na região, estava dizendo que lá nas proximidades do comércio dele, já aconteceram quantos crimes lá? Tem sete meses que eu estou aberto lá, já deu uma média, deu 17 crimes entre assalto, roubo. Eu, por último, agora, cinco e meia da manhã, né? Assaltaram uma filha de um vizinho nosso lá, com arma de fogo, ela gritou pedindo socorro, o malandro ainda jogou ela no chão, machucou ela. Então a situação aqui no Brisa da Mata, está desse modelo aqui, o pessoal não está chamando aqui mais de Brisa da Mata, está parecendo Brisa dos Mala. As pessoas que são conhecidas do bairro, aí vocês vêm e abrem aqui? Exatamente. Abre aí, por favor. Olha aqui, tem até uma campainha. Isso. Aqui, a campainha, porque nem sempre vocês ficam aqui pra pessoa ver vocês. Exatamente. Se a pessoa for conhecida, a gente vai abrir, ela vai entrar aqui pra dentro, ela vai ser atendida e também, depois que ela entrou pra dentro... Ou seja, o cliente entra, você fecha a porta. Exatamente. Entrou, trancou, é atendido, terminou o atendimento, a gente abre e sai pra fora de novo. Aí a pessoa vem, faz as compras, pagou, você abre e ela vai embora. Exatamente, é assim que tem que ser, infelizmente, e concernente a isso aí, a gente já está entrando numa situação complicada financeiramente, porque tem cliente que se constrange e não vem. O Marconi, que é dono desse supermercado aqui, ele montou uma verdadeira estrutura, né? São câmeras de segurança pra todo lado, aqui no canto. Ele ainda não foi assaltado aqui no comércio, mas já tomou as medidas de precaução. Chegou ali no final da tarde, essa grade entra em ação? Tem que entrar em ação, se não entrar, é muito perigoso aqui, escureceu, meu amigo, é de uma hora pra outra que pode rolar um assalto. E aqui, a cada pessoa que passa por a gente aqui, a gente pergunta, já foi assaltado? Eu perguntei, você respondeu o que pra mim? Já fomos. Como é que foi? Não só eu, mas como outras amigas nossas de trabalho, a gente trabalha na rua, né, que a gente é agente de saúde, então é muito fácil. A gente tá andando, a pessoa passa de moto, leva celular e se o celular ainda não for bom, joga descarte, ainda te ameaça com arma e tudo mais. Meu comércio foi arrombado, eles entraram pela janelinha do banheiro, entraram e fizeram uma gazarra. Consequentemente, só não fizeram maior porque o meu alarme tocou e as fugiram. Era três horas da manhã. Qual foi o seu prejuízo lá? Ah, a gente já andou assim em torno de uns mil e quinhentos reais. É prejuízo que fica grande pra gente que é pequeno, né? E hoje tá difícil porque a polícia quase não tá passando por aqui. Muito raro. Passa, mas muito raramente. E a gente vê, inclusive, né, nessa imagem de câmera de segurança, de uma casa aqui da região, onde o cidadão parou o veículo, vê esse carro prata, ele desce, olha embaixo aí do portão, certamente pra ver se tinha alguém em casa ou não. É normalmente assim que eles estão agindo, né, eles observam se tem movimento na casa ou não pra furtar. Tem um casal de gente aí roubando as casas todo dia, todo dia num carro prata, encosta aí o carrão e dentro de um segundo a pessoa sai de casa com dois minutos pra ir roubar. A Ana Cláudia, que é agente de saúde aqui na região, ela já foi abordada por bandidos três vezes. Exatamente. Isso tudo por volta de seis e quarenta e sete e meia da manhã, que a gente sai pra fazer o nosso trabalho e eles chegam já pedindo logo o celular. Geralmente estão em uma moto, geralmente são dois indivíduos e um já chega pedindo e nenhuma das vezes eu vi arma. Mas a abordagem é sempre, sabe, bem incisivos mesmo. Parcelar, parcelar e você fica meio assustado. E a gente já nem anda com essa ferramenta, que é uma coisa importante pra gente, né, como a gente sabe. Você nem tá carregando o celular mais? Hoje eu estou, mas geralmente eu não carrego mais.